Lembra do freio, pode vir. Já! O freio é filho de uma erva! João, lembra do freio, falou? Lembra do freio, pode ir? Lembra do freio, pode vir. Já! O freio é filho de uma erva! O buraco! Lembra do freio, falou? Lembra do freio, pode ir? Lembra do freio, pode vir. Já! O freio é filho de uma erva! O buraco!